O trabalho da equipe do Gefron na região de fronteira resultou na detenção de um suspeito identificado pelas iniciais JAP de 31 anos de idade que conduzia este veículo Gol com placa KBB 2292 no estado de Goiás. A pós-revista pessoal apresentou nervosismo, o que levou a uma busca mais minuciosa no veículo, ação que resultou na localização de um compartimento secreto no banco traseiro do referido veículo. Dia 29 de agosto de 2019 foi abordado aqui na base de fiscalização de policiamento de fronteira Matão esse veículo Gol. Durante a busca e revista veicular percebeu-se que o veículo em alguns sinais de adulteração ao fazer a retirada dos bancos foi encontrado aqui um compartimento conhecido como fazer a retirada aí. Aproximadamente 19 peças sendo metade pasta base cocaína e a metade cloridrato de cocaína. O suspeito JAP alegou que pegou no país vizinho a Bolívia. Diante da materialidade do flagrante de delito foi dado voz de prisão ao suspeito encaminhando o mesmo juntamente com os materiais para a Polícia Federal em Cáceres para as providências que o caso requer.